Uma pesquisa da Datafolha, governador, feita no começo de dezembro, mostrou que 52% não responsabilizam o Bolsonaro pelo número de mortes. 38% dizem que ele tem alguma responsabilidade, mas não é o principal culpado. 8% acham que ele é o principal culpado. Esse número de mortes que nós temos aí, mais de 225 mil pessoas morreram. O Bolsonaro é o principal culpado pelo Brasil ter chegado a esse número? Ele é culpado também, não é o único culpado. O grande culpado é o vírus. Mas a falta de ação, a incapacidade, a má gestão, o negacionismo, o terraplanismo, as posições contra o uso de máscara, a favor de aglomerações, criticando governadores porque decretaram quarentena nos seus estados, estimulando as pessoas a irem às ruas, estimulando comerciantes a manterem a rebeldia e a revelia das orientações, de estados e municípios, seus estabelecimentos abertos, quando deveriam manter fechados, seguindo a determinação legal dos estados. Tudo isso contribuiu para piorar a pandemia, assim como a falta de medicamentos. Kennedy, o Brasil não tinha ciríquia. O Bolsonaro é responsável por mais gente ter morrido no Brasil. Isso não há dúvida, a ciência atesta isso. Kennedy, vou dar aqui um exemplo. O país vivendo uma pandemia, a pior situação de saúde do Brasil nos últimos 100 anos. O Ministério da Saúde, sabendo que teria que vacinar, por óbvio, não comprou seringas e agulhas. É inacreditável. Só num governo Bolsonaro, incapaz, inoperante e negacionista, não comprou seringas e agulhas. E ainda tentou tomar as seringas e as agulhas do Estado de São Paulo. Você acompanhou isso. Tivemos que entrar no Supremo. E o Supremo, evidentemente, deferiu impedindo a incorporação daquilo que nós, planejadamente e antecipadamente, fizemos. São Paulo comprou seringas, comprou agulhas, porque sabia que teria que vacinar a sua população. Assim como apostamos na vacina, contrariamente ao governo Bolsonaro.